Opa, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você aí que vai fazer o curso de Vidalto, o Mook, vamos dar uma orientação aí pra você como funcionam os comandos, tá? Comando de quê? De sapatas, né? Estender e estabilizar ela, ombro dos lados, tanto dianteira como traseira, tá bom? E como mexer no implemento. Lembrando, isso aqui é uma orientação pra você saber a funcionalidade, como operar o equipamento, porém, você só vai realmente aprender na prática, vindo pra prática, aí você realmente tem o conhecimento. Vem? Então assim, ó, nós já ligamos a tomada de força do caminhão, pode ver que ele já está ligado, então o meu input aqui é o implemento. A sapata, ela tem quatro alavancas. Uma de comando, pra estender e recolher, certo? Duas da sapata traseira, certo? E as duas da dianteira, perfeito? Pra mim, fazer o comando, primeiro, eu tenho que colocar pra cima, certo? Eu posso fazer as duas, como aqui é só uma orientação, eu posso fazer as duas. Aí eu vou pedir pro nosso amigo Jonas ir um pouco mais pra trás, ó. Apertei as duas. Vou aqui, ó, estender que vai dar o comando, certo? Vou estender pra dar o comando, ó. Aí eu vou apertar, pra cima ela vai estender, ele vai mostrar aí, ó. Ó, ela tá saindo aqui, ó. Certo? Aí vai sair, ambos os lados. Se tu quiser ser um pouco mais rápido, você pode fazer só com uma. Eu vou tirar aqui, ó. Vou fazer só com o lado de lá. Não tá mostrando, só pra gente ganhar tempo. Mas do lado de lá já é difícil, tá? Aí o lado daqui, ó. Só pra ser rápido. Fazer o movimento independente, tá? Ela chegou, ó. Olha aqui, ó, rapidinho. Chegou na extremidade aí do estabilizador, né? Do dormente. Aí a gente vai baixar as safadas. Pra baixo. Né? Aí vem, ó. Botei pra cima, movimenta lá, ó. Mostra aí a safada. Ela tá indo dessa maneira aí. Que ocuenta, porque eu coloquei as duas. Você pode fazer independente, tá? Só pra gente ganhar tempo aqui. Eu vou mostrar pra você, ó. Importante, ó. Levanta aqui a altura. Pra aliviar, ó. O pneu dianteiro, ó. Aliviar um pouquinho. Tá bom. Né? Tá bom. Aí, botei neutro. Botei no meio, ó. Botei no meio as duas. Agora eu vou mexer com a parte... Traseira. Vou colocar as duas e vou botar pra cima. Aí eu vou fazer o mesmo processo. Aí aqui eu vou fazer o mesmo processo, tá? Aí eu coloco pra baixo. Pra pra baixar, ó. Levantei só o necessário pra... Pra tirar a forma. Coloquei neutro. Volta aqui, ó. Tá rapidinho. Ou seja, eu levantei aqui, ó. Utilizei só o quê? Dos estabilizadores. Popularmente falando de sapato, tá bom? Bacana? Vai pra trás pra mostrar agora. Então, assim, ó. O que acontece? Tu vai estabilizar o caminhão. Primeiro, pro lado dianteiro. Certo? Lado dianteiro. Depois, lado traseiro. Lembrando, dá uma foda pra tirar o pneu, né, do solo. E sempre que você vai procurar, colocar o caminhão sempre o mais reto possível. Certo? Mostra aí a carroceria. Ou seja, o mais reto possível. Bacana? Ó, vou falar um detalhe. Bem simples aqui, ó. Você tá vendo esses dois suportes aí, que é uma linha de vida. Isso daí, quem trabalha como operador e motorista também tem que saber utilizar. Isso daí, é pra fazer trabalho em altura. Ou seja, querendo ou não, você que trabalha com esse equipamento, precisa fazer o curso em R35. Então, a gente vai mexer agora com a lança. Tem a opção da pessoa subir aqui, tá? Eu vou subir pra ficar um pouco mais confortável. Mas existe caminhão que ele é mais baixo. E outro detalhe, o MUK, o MUK, né, guinda alto, né, ele varia muito de fabricante pra fabricante. Ou seja, ele não é universal. Nós podemos fazer a prática com esse daqui, mas também podemos fazer a prática com outro equipamento, tá bom? Vamos subir aqui. Ó, meu cuidado. Sentei aqui, tem um, pode sentar. Deixa eu ir pra cá, deixa eu ir pra rapidinho. Eu sentei aqui, né, confortávelmente, cuidado, tá? Pra mim mexer, essa parte do implemento eu preciso acionar aqui, certo? Acionei aqui, ó. Acionei a alavanca de operação que ela fique neutra. Operação, botei ela pra frente. Ela já acionou, né, o implemento. Aí o que eu vou fazer, ó. Eu preciso tirar ele, eu vou com inclinação, 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 aí eu vou tirar ele de alto. Aí ele vai mexer o quê? O implemento, certo? Ele tá mexendo o implemento. Mexendo o implemento. Eu preciso tirar o implemento entre a carroceria e o estabilizador, tá? Filma lá, rapidinho, ó. Aí tem o gancho. Esse gancho aí, nós vamos pedir pra tirar. Mas volta aqui, gente. Enquanto o menino tira, tira. O que acontece? Então é necessário tu sempre tirar dessa margem, tá? Pra te não bater a extremidade. Ou seja, você viu que tu saiu, o seu auxiliar, ou você tirou o gancho, aí você continua levantando. O rapaz aí tirou pra mim, o que já a gente vai continuar levantando. Ou seja, olha aqui, ó. Inclinação, ó. Ficou desse aqui, ó. É a terceira alavanca, ó. A terceira alavanca. Bacana? Inclinação. Depois eu vou fazer o quê? Elevação. Que já é a quarta. Elevação, tá bom? Elevação. Ó, tá elevando ele, senhor. Aí é do giro, ó. Bota aqui não, não faz girar, ó. Girar? Se você olhar aqui, botar um diferencialzinho aqui, ó. Mas tá escrito aqui giro. Poderia ser do tacô. Eu vou girar pra lá, ó. Veja aí, tá girando, ó. Tô girando e elevando ao mesmo tempo, tá? Bacana. Vou deixar nessa posição aí, ó. Então, você viu o quê? Inclinação. Elevação. Giro. Agora você vai ver estender. Estender. Essa segunda aqui, ó. Eu vou apertar ela. Ela vai sair lá, ó. Mostra lá. Ela vai sair toda a seção hidráulica, tá? São três seções hidráulicas. Ó. Eu botei lenta assim, ó. Volta aqui rapidinho. Eu botei lenta assim. É pra você me escutar. Mas tem um acelerador aqui, ó. Ó, acelerador. É só apertar, ó. Ó, e desfazer. Acelerador. E tirou, ó. Ó. Aí vai fazer um pouco de barulho. Já dá um pouco de invasão. Vai lá pra lança lá, ó. Aí estendeu, ó. Ela vai um pouco mais rápido, tá bom? Eu tô só... Eu não vou girar todo mundo, não. É. para o Cacahuete olha olha ... Aí a gente estendendo Eu vou recolher de volta Vou recolher, ela vai recolher toda Eu vou recolher Aí eu vou colocar para o lugar de volta Basta em gira Baixa a elevação Baixa a elevação Por que? Eu tenho que colocar a elevação toda Depois girar o necessário E declimar E declimar O que o amigo vai colocar ali O que acontece Esse movimento que a gente fez Foi um movimento simples Só para você ter noção Você quer realmente fazer um curso Tem que ser um curso de B Na prática Para você conhecer a respeito do equipamento Então a gente vai inclinar Colocar no galá Vou só fazer o toque Para segurar um pouco o gancho Aí eu vou inclinar Para ele não encaixe Não encaixe o que tem aqui Você tem que prestar baixa atenção Porque na hora que você não quiser olhar Mas com o tempo Você vai pegar a habilidade necessária Tomar muito cuidado Vai encaixar legal aí Vou ensinar o toque Vai encaixar legal aqui Tempo de olho para não bater Aí Descer aqui Descer aqui Descer aqui Lembrando Lembrando Para cima Tu vai estender ela Para baixo Aí eu vou recolher lá Estou recolhendo lá Está bom? Estou recolhendo ambos os lados Pelo barulho Eu sei que já foi legal Já sei que foi legal Eu botei para baixo Aqui não Aí para mim recolher ela Eu vou botar para cima Certo? Botei para cima Aí eu vou lá Recolher lá Na parte de trás Certo? Está recolhendo Lembrando Isso é um vídeo de instrução Apenas Para você ter noção Isso é a prática na prática Eu sei que bateu Certo? Botei No metro Coloquei aqui para baixo Os dois E vou levantar A sapata Certo? Aí aqui eu coloco para cima Ele Coloquei para cima Ele vai mexer Só um instante Aí ó Vai mexer as duas Aqui ó Como eu coloquei as duas Ele está em todos os lados Aí você tem que finalizar Aí você tem que finalizar E gravou Entendeu? E na hora que pode gravar Coloquei tudo em dentro Tirei a aceleração Tirei a aceleração Ou seja Acelerar Vamos assim Reduzir aqui A gente vai dar uma volta ali Para ver se está ok Do outro lado Então você visualizou Que está legal aqui Está pronto Tá bom? Então assim ó Se você está se inscrevendo No canal Se inscreva Se gostou da instrução aí Dê aquele like Comente Se quer fazer o curso Muito profundo O contato está na descrição Tá bom? Realmente foi um vídeo assim Só para explicar Como que funciona Aprender só na prática Então para você que não conhece Me chamo Daniel Até mais